Venha com a gente! Hoje é dia de festa, é dia de grande jogo na tela da EA Sports. Gente, vai ser demais, tô achando que vai ser muito bonito porque vai ser intenso. Um duelo de arrepiar, a bola rola daqui a pouquinho. Tá feito o convite, você não pode perder, tô contigo e não abro. Quem leva? A EA Sports conta pra você. Alô, alô Brasil! Pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports, vamos pra mais uma grande noite de futebol ao vivo. Eu, Gustavo Villani, vou narrar tudinho pra você com a ajuda do craque comentarista, Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Um dia especial, um dia de eletricidade, ansiedade no ar, Caio Ribeiro. Fala, Villani, sempre um prazer estar aqui com você. Tomara que a gente tenha um grande jogo hoje, de preferência com muitos gols. Pra você, o time que começa jogando hoje, Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. Vem descendo em direção ao gol. Protege, tá sob pressão. Dividiu na área pra ficar com ela. Escalação confirmada. Na tela. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Toma, toma a bola, numa boa. Dá o bote pra cortar o passe. Atenção, bola enfiada. Chegada providencial numa boa. Parou, parou. Falta bem marcada. Parou, parou. 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 Bola de pé em pé, buscando o gol da vitória. Chega bem, desarme limpo na área. Tenta proteger a bola. Protege, tem pressão, ninguém chega. E garotão, se lambuzou todo, deu de graça. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Chegada providencial na área. Chegada providencial na área. Boa roubada, retoma no campo de ataque. E o juiz apita, final do primeiro tempo, vamos para o intervalo. Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Rouba limpo dentro da área. É falta. Chegou mal no carrinho. Está aí, cartão amarelo. Decisão acertada, foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Sobe a placa, tem substituição. Bem, retoma sem falta. Tem espaço de sobra pelo lado. Para desempatar. Intervenção para salvar na área de defesa. Vem o ataque, tentando encaixar a jogada. Protege, tem marcação. Segue conduzindo no ataque. Interceptado, boa participação da defesa. Pode vir, ataque perigoso por aí. Que metida de bola. Na bola, limpo na moral, desarme Salvador. Eles ficam lá atrás no campo de defesa, chamando o adversário. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Intercepta a bola no ataque. Pode ser a última chance de vencer. Olha só, mais um ataque. Intercepta a zaga, mata a jogada. 43, segundo tempo. Tem campo, vai conduzindo. Termina em empate. Apinta o árbitro final do segundo tempo. Tem campo, vamos lá. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.